Música Muito bem, mas seguindo aqui a nossa... Olha, nós falamos aqui hoje, acho que foi salvo engano na exposição do secretário mundial, a questão do estaleiro Caneco. Caneco? Muito bem. E o estaleiro Caneco ainda foi o quarto maior estaleiro do país, foi fundado em 1886, e infelizmente, pela crise econômica, foi decretada em São Valência em 1936, de lá pra cá. A São Valência ainda não se encerrou, tem vários impactos judiciais, mas a pergunta que passa para o outro grupo, uma pessoa que tem também saúde, todos os demais advogados, e o operador de direito presente, é a questão que eu entendi, que nós temos que pontuar quando vale a pena encerrar a falência, e quando vale a pena persistir nela para dar continuidade para os negócios. Pelo que eu entendi, o principal ativo do estaleiro Caneco, é esse terreno que já tem lá no Cajú, que tem muitas sucadas, inclusive. Eu não sei se a alienação incluiu também a sucada ou não incluiu, mas, de qualquer maneira, a pergunta que faço, a provocação que faço é essa. Afinal, se teremos a continuidade do negócio que o estaleiro Caneco, essa é a pergunta. Muito obrigado, desembargador, do Brasiliano, aproveito então para saudar todos os meus colegas de mesa. Agradeço a pergunta, desembargador, porque quando o convidado participar desse evento, antes de fazer continuar com as minhas salvações, a primeira recomendação que me deram era, Bruno, por favor, se dispa da sua veia de direito da insolvência, porque você está no seminário de direito marítimo. Então, dentro de um suporte de direito marítimo, você precisa trazer a pertinência do tempo que você vai tratar. E por isso, me convidado para falar do caso Estaleiro Caneco, que eu consigo salpicar, desembargador, o caso de teres todos, salpicar o direito da insolvência com o direito marítimo. E eu acho que vai ficar bom no final das histórias. Aproveito aqui, voltando, fazendo minhas saudações iniciais, agradecendo aos estudos magistrados do Brasil pelo convite. Fico muitíssimo honrado. Faço aqui uma saudação reverencial e calorosa ao desembargador Pécio Sombau do Silão, uma saudação ao Mirique desembargador de Fabio Dutra, ao desembargador de Antônio Carlos Esteves Torres, ao doutor Lodofeu do Mendes Viana, ao meu professor Marcelo Davi, parabéns, professor. Professor, eu sou professor da faculdade. Então, eu tenho aqui uma ordem de preferência, de jeito internacional privado, jamais esqueço, de que aproveito, e não esqueço das aulas dele. Professor, hoje no seu aniversário, eu ganhei dois presentes. Três, na verdade. A primeira provocação, muito bem posta pelo desembargador garaciliano. A segunda, que foi a menção do nosso secretário, deputado federal, Hugo Leal, em relação ao Estaleiro Caneco. Isso me ajudou muito. Então, eu não tenho slide, por favor. Visualizem nesse momento a foto, a foto colocada aqui pelo deputado, pelo deputado do nosso secretário da economia do mar, do Estaleiro Caneco, que é o tema que eu tratarei hoje. E a presença da doutora Maria da Penha, nobre maior. Não por acaso, não está combinado, não está no script. A doutora Maria da Penha é a presidente desse processo, desde o ano de 2006. Foi a maestrina da solução. Então, se eu estou aqui conseguindo falar um pouquinho sobre o direito marítimo dentro do âmbito da insolvência, é por causa da batuta da doutora Maria da Penha. Eu fui só o nome da Manos, o nome era o administrador judicial, eu bem intencionado em relação às soluções. Eu quero falar sobre três temas muito objetivos, desembargador, dentro do respeito do nosso tema aqui, da objetividade e do andar dos trabalhos. Primeiro, a bens de negócios. Segundo, a alteração legislativa, o que ela trouxe, desembargador, exatamente na resposta à pergunta que a vossa excelência me fez. E o terceiro, o que a alteração legislativa trouxe de boa notícia ou de efetividade prática para a solução do caso Estareiro Caneco e para o enfrentamento do que me foi confiado aqui como tema, que é a insolvência ou o mecanismo de insolvência como instrumento da retomada da indústria naval. Primeiro, me cabe dizer que nós sabemos que o ambiente de negócios, o Banco Mundial, ele é responsável por medidores muito expressivos relacionados ao ambiente de negócios, ele é fundamental. Não só para o direito marítimo, mas para toda e qualquer pessoa que quer empreender no nosso país, seja uma pessoa interna ou uma entidade externa, uma pessoa estrangeira. E dentro do ambiente de negócios, não só concessão de crédito, regime laboral, geração de eletricidade, cumprimento de contratos, abertura e fechamento de empresas, obviamente que eu não vou lembrar de todos os temas, nós temos um quesito dentro dos sete importantíssimo que se chama resolução da insolvência. E nós, meus colegas de simpósio, não estamos bem no quesito resolução da insolvência entre o embarrador e a pergunta por que o estaleiro continua operando ou não continua operando? Infelizmente, nós estamos mal, inclusive, em relação aos nossos vizinhos. O Brasil, se comparado aos nossos vizinhos da América Latina, quando tudo é rápido, ou seja, quando se precisa de um processo de reestruturação, se precisa de um processo de falência, o norte que se tem de recuperação de dólar investido no Brasil é de 18 centavos de dólar. Nos nossos vizinhos da América Latina, eu não vou comparar o Brasil, obviamente, com a Holanda, é de 32 centavos de dólar. Aqui no Brasil, quando tudo dá errado, no processo de falência, desembargador, a chance, o tempo de se ver o retorno do dinheiro é de 4 anos, enquanto nos nossos vizinhos é de 2 anos e 9 meses. Isso se traduz, meus caros colegas, em atratividade ao nosso ambiente de negócio, em atratividade aos novos investimentos. Infelizmente, nós tínhamos uma legislação, e aí entra a minha menção ao deputado federal ou real, e a minha participação, como o meu de estagiário, obviamente, no processo legislativo, o Fui mostrou qualificado na Câmara dos Deputados, a alteração da lei de falecer e recuperação judicial, a lei de falecer e recuperação judicial, e especificamente o caso de Estaleiro Caneco. Porque nós temos o caso de Estaleiro Caneco. A hora vem, custa na hora da sua essência, com a lei 14.112 de 2020, com a tentativa de venda e efetivação da venda no ano de 2022. Para nós vermos que como uma legislação bem feita, uma legislação bem forjada, uma legislação bem discutida, uma legislação trabalhada pelos especialistas, ela pode fazer uma grande diferença. Bom, o caso de Estaleiro Caneco, a doutora Maria da Pé, que está aqui, vai passar um filme, excelência, nas nossas cabeças, sem dúvida, a nossa primeira tentativa, o Estaleiro Caneco, muito bem disse o desembargador, é um dos mais antigos do Brasil. Ele é de 1886, ele foi um dos quatro maiores do Brasil, o primeiro do Rio de Janeiro, um local extremamente estratégico. Ele foi objeto de uma recuperação judicial, está aí a minha insolvência, o Bruno não se demitiu da sua área de insolvência, uma recuperação judicial convolada em falência, se é que partiu, desembargador, exatamente porque se tinha que dar uma utilização produtiva daqueles bens, se partiu com uma liquidação em 2012. Só que o problema, desembargador, em 2012 nós tínhamos um antigo artigo 75, que preconizava o seguinte, a falência é pena. A falência significa o afastamento do devedor das suas atividades, a falência significa o encerramento das atividades, a continuação provisória das atividades, era uma área exceção. Então nós tivemos ali um procedimento, e muito bem tutelado pela doutora Maria da Penha, que em primeiro lugar é de forma inédita, determinou o arrendamento da área, para que os bens não fossem mais sucateados, e em segundo momento determinou a alienação, infelizmente, nossa presidente, nós não tínhamos um mecanismo hoje, de vacina contra a procrastinação, que vieram ao longo com a lei 14.112 de 2020. Então lá em 2012, pessoas que não estavam interessadas nos desfechos do processo, intentaram impugnações, pessoas que não tinham capacidade de fazer aquela compra, na verdade tinham interesse na manutenção do status quo que se encontrava, e não se possibilitou a venda. Veio e sobreveio a lei 14.112, e com a 4ª lei 14.112, tudo mudou na doutora Maria da Penha, nós sabemos disso. Nós podemos ali fazer um novo procedimento de venda no ano de 2022, com retrofit, com a mudança total de paradigmas, e de com a legislação posta, em relação à efetividade daquela venda. No primeiro lugar, a legislação nova, e aí, Bruno passando um pouquinho pela área de insolvência, mas já partindo para o final, já estou aqui nos minutos finais, a legislação nova, ela traz diversos mecanismos, conta exatamente a essa procrastinação, porque ela prevê, por exemplo, em caso de impugnação, a impugnação é feita em 48 horas, ela só pode ser feita a impugnação da venda, ela só pode ser feita com uma proposta firme, superior ao valor daquela proposta, e desde que seja depositado 10% do valor daquela proposta. Sob pena, inclusive, de se configurar a ata tentatória de dignidade da justiça. Meus colegas de seminário, de simpósio, o que ocorreu nesse caso, e aí, aproveitando o gancho do presente deputado Léo, com toda essa nova segurança jurídica que nós temos hoje, no ambiente de insolvência, nos processos de falência, o Estado do Rio de Janeiro foi o comprador do Estadio do Canelo. Foi a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro comprou um bem de massa falida. O secretário de desenvolvimento, à época, foi pessoalmente ao leilão, arrematou, pagou o preço, e teve, em virtude dos mecanismos que afastaram os aventureiros, me perdoem assim dizer, mas assim temos, que afastaram os aventureiros, foi emitido na posse. E hoje, em virtude do caso Estadio do Canelo, que nós temos, eu estava aqui mais cedo, eu vi que o deputado, o secretário, o deputado Leal, brincou com o Itajaí, falando assim, estou achando que estou em Santa Catarina, esse embarrador. Ele falou assim, estou achando que estou em Santa Catarina, vamos falar um pouco do Rio de Janeiro. Nós temos a possibilidade hoje, com essa compra do Estado, de termos no Estado do Rio de Janeiro, o maior polo pesqueiro do Brasil, que terá capacidade de ser, inclusive, maior que o polo pesqueiro de Itajaí. Nada quanto Itajaí, já vi que não é competir, é melhor cooperar do que competir, não é uma competição, na verdade, é uma colaboração. Mas teremos aqui hoje, em coabição, na posse do Estado, e a notícia, em primeira mão dada pelo deputado federal, o Gleal, dentro de um processo de resolvência, a corporificação, eu acho que de forma mais concreta possível, de como um mecanismo de retomada da indústria naval. Hoje, o setor polo pesqueiro, se for efetivado, será o maior do Brasil, não só sob o aspecto social, porque ele envolve a agricultura familiar, ele envolve a mão de obra local, da comunidade local, e o Estadeiro Caneco hoje está envolvendo a comunidade, ele envolve a adoção e a economia de pequenas famílias, ele envolve também a economia de grandes famílias. Nesse caso, meus colegas de seminário, eu acredito sim, o desembarador, respondendo a sua pergunta nos meus 10 segundos finais, que os processos de falência, hoje, da forma como editados, pela legislação, que não por acaso, esqueci de dizer esse detalhe, foi capitaneado, foi relatado pelo deputado Hugo Leal, ele pode servir sim, como verdadeiro instrumento, para a retomada da indústria naval. E assim buscarmos, como se espera da atividade empresarial, do sentido do lado, todos os proveitos sociais e econômicos, com a geração de empregos, com a geração de divisas, para só o Estado do Rio de Janeiro, como o nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigada.